Música Paciente fazerão, como se está no hospital nacional, Dadaune, paciente fazerão, como se está no hospital nacional, como se está no hospital nacional, Guido Valadares. Especialista nefrologia Gustavo da Cruz Hateten, Há você, se fulanzaneiro, ou fulanzunho, paciente fazerão, como se está no hospital nacional, o número de pacientes, 95, mas lá com vida, em condição grave. No paciente sernebeba fazerão, a maioria idade, há você, se está no hospital, ou se está no hospital, ou se está no hospital, Caso 5, nós temos que lá com vida, a minha vida, primeiro eu estou estudando, depois de mais eu falo treinamento, eu explico, eu falo introdução, quando eu faço remodialismo, eu explico mais ou menos a fisiopatologia, não é causa, você não precisa, eu compreendo. Depois eu risco, não é nascer, quando o paciente é crônico, eu tenho que fazer para toda a vida, depois o horário é estabelecido e eu tenho que ir ao hospital, não é uma semana que eu vou dar a rua ou dar a tomar. Então, pacientes, quando o paciente, quando o paciente, quando eu ponho bala, Médico, não explica, causam os fatores para o paciente, mas que o paciente, mas mora tensão alta, diabetes não mora selotan. Polisquístico, e caso falo, é nefrótica, digo, glomerulopatia, é, coliviropatia, né? Nem vemos que mora, nem vemos que mais de sequicuã, e nem batia, né? Então, caso nem vemos que agora, agora, até agora, né? Caso nem, nem paciente, barro, tensão, iramida, e obstrução, e a mosirins polisquístico, e a mosirinha, é caso, é glomerulopatia, né? Nega? Nem dar uma bala, é, pára, iramida, ou tem nas amezas, e iramida, mos, tem, iram batamba, então, nos foundos, meus irmãos, os outrosàoos, o risco, pra ter o Bye! O médico relata equipamentos para o tratamento que o paciente fizeram o suficiente para a máquina de remunerar em rua. O médico relata equipamentos para o tratamento que o paciente fizeram o remunerar em rua. O médico utiliza para o paciente de remunerar em infecção. O médico não se preocupa com o recurso humano, o recurso da área especialista em nefrologia no Timor-Ruang e na China. Mas bem na espera e no futuro, o especialista Cira e o hospital referência a Nessambaucao, Cova Lima, Maubici, no Raioa. Fizénia Babo, Lamberto da Silva, Gémen.